Muito bem, minha gente, estamos aqui para mais uma live pela Fundação Cultural do Pará, uma realização do nosso governo do Estado. A gente está aqui para mostrar para vocês muita música, muita alegria, muita cultura, mas também levar a palavra de responsabilidade a cada um de vocês que estão assistindo aí dentro de sua casa, do seu escritório, onde quer que seja. Continue usando máscara, álcool em gel, lavar bem a mão e distanciamento social. A gente vai vencer juntos aí essa pandemia. Quem quiser assistir as lives aqui, o canal é do YouTube Pará Pai D'Égua. E se você quiser seguir as redes sociais, é só ir lá no arroba Pará Pai D'Égua oficial. Vamos fazer aqui uma live com uma sequência de músicas que fiz para os grupos folclóricos da cidade de Altamira do Pará, uma cidade que eu tenho um respeito muito grande e mora no meu coração, porque a minha infância toda foi lá em Altamira, estudando ali no Colégio Maria de Matias, indo tomar banho no Rio Xingu. E a gente vai, a partir de agora, começar a nossa sequência de homenagens ao povo altamirense. Vamos lá? Altamira é uma música minha e do meu querido amigo Eduardo Branco. Simbora, Altamira! Eita, Rio Xingu! Eita, as cachoeiras! Vem comigo, meu bem, vem pra frente girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Terra de gente boa, cercada em beleza natural Praia do Pepino, do Pedral Ou então Cachoeira do Curuá Rio Xingu abençoa suas vertentes E garapés tem na Goa Azul e o Ambé E a caverna da Pedra da Cachoeira Canta comigo! Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Todo ano tem show cultural Mas que beleza, esse festival é carimbó Círia, retumbão, toada, círia embora São três noites de festa Mas que passam depressa Já traga a saia, rodada de flor Pra gente dançar Canta! Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira De mãozada na aula, vem passear Ver o pôr do sol na beira do rio Depois ir lá na praça da Matriz Tomar um tacacá E lembrar do tempo de criança Quando nos corredores se corria Pra não perder aula lá no Maria de Matias Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Vem pra conhecer e se apaixonar por Altamira Vem comigo, meu bem, vem pra perto girar Eita, Altamira, terra boa Dos Igarapés Do Rio Xingu, do Tucunaré Do Tacu de Serica Eita Salve, salve, Altamira do Pará Minha terra, né, minha terra querida do coração Apesar de que eu nasci em Belém, mas vivi a minha infância toda lá E existem vários grupos folclóricos nessa bela cidade de Altamira Dentre eles um chamado Cisne Branco Um tradicional grupo folclórico altamirense Que eu tive a honra de fazer A primeira música que eu fiz pra Altamira Com esse motivo, com este tema Foi pra esse grupo folclórico que eu tenho muito carinho Chamado Cisne Branco Altamira, do meu amor, vamos lá Altamira, do meu amor, das cachoeiras e praias Cultura, ribeira, sabor inesquecível e raro É força que vem da cor De aço das tuas águas Xingu, és vida, é amor É índio, é peixe, é tolada No batuque do carimbó Cisne Branco vai dançar Já é tradição Já tá mirado o Pará E a morena girando Sua saia hipnotizar O mundo inteiro encantando Cisne Branco é cultura, é Pará Altamira, do meu amor, das cachoeiras e praias Cultura, ribeira, sabor inesquecível e raro É força que vem da cor Do barco de tuas águas Xingu, é vida, é amor É índio, é peixe, é tolada No batuque do carimbó Cisne Branco vai dançar Já é tradição Já tá mirado o Pará E a morena girando Sua saia hipnotizar E o mundo inteiro encantando Cisne Branco é cultura, é Pará Vamos cantar a música toda de novo Pra vocês aprenderem A letra De homenagem ao Sua e Branco Altamira, do meu amor Das cachoeiras e praias Cultura, ribeira, sabor Inesquecível e raro É força que vem da cor No laço das suas águas Xingu, é vida, é amor É índio, é peixe, é tolada No batuque do carimbó Cisne Branco vai dançar Já é tradição Já tá mirado o Pará E a morena girando Sua saia hipnotizar O mundo inteiro encantando Cisne Branco é cultura, é Pará Salve, salve a cultura do Pará Cultura de Altamira Nossa homenagem aqui Essa galera muito bonita Lá do AGFAL Que é a Associação dos Grupos Folclóricos De Altamira Que tem um carinho Muito grande Essa live é uma realização Do governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará E a gente tá levando Pra vocês aí também Muita responsabilidade Continua usando a tua máscara Precisou sair de casa? Usa a máscara Vai pra rua Álcool em gel Leva, mano E passa na mão Distanciamento social É primordial Pra que a gente possa se proteger E proteger o nosso próximo também A gente não pode pensar Só na nossa proteção Tem que pensar Em proteger Aqueles que você ama E até aqueles que você não conhece também É uma questão de responsabilidade Pará Paidegua É o canal do YouTube Que vai estar disponibilizando Pra vocês Lives que vão Do carimbó Ao rock and roll É muito eclético É muito bom Não pode deixar de te inscrever Vai lá Pará Paidegua E Pará Paidegua Oficial São as redes sociais Dessa galera Que faz cultura Aqui na nossa região Aqui no nosso Pará Vou cantar uma música Que foi feita Pra um festival O festival de folclore Que tem em Altamira Só parou O ano passado E esse ano Provavelmente Deve parar Devido aí A questão da pandemia Mas é muito 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 bonito O que se faz lá Nessa cultura altamirense E a gente canta Pra vocês agora Altamira É só emoção O batuque dos tambores Anuncia o festival O povo vem chegando Altamira vai se preparando O folclore corre nas veias De geração em geração Patrimônio brasileiro Carimbó é do mundo inteiro O batuque dos tambores Anuncia o festival O povo vem chegando Altamira vai se preparando O folclore corre nas veias De geração em geração Patrimônio brasileiro Carimbó é do mundo inteiro Então vem com a gente Meu povo Vem meu povo Vem se banhar Nas caixueiras Altamira É só emoção É índio É canção Vem meu povo Vem conhecer A nossa cultura Altamira É só emoção Na batida De um só coração O batuque dos tambores Anuncia o festival O povo vem chegando Altamira vai se preparando O folclore corre nas veias De geração em geração Patrimônio brasileiro Carimbó é do mundo inteiro Olha o refrão Canta comigo Vem meu povo Vem se banhar Nas caixueiras Altamira É só emoção É índio É chibu É paixão Vem meu povo Vem conhecer A nossa cultura Altamira É só emoção Na batida Canta o refrão Comigo Vem meu povo Vem se banhar Nas caixueiras Altamira Altamira É só emoção É índio É chibu É canção Vem meu povo Vem conhecer A nossa cultura Altamira É só emoção Na batida De um só coração Salve Altamira Um grande abraço a todos, né? Ali que mora Ali que mora Na beira do Rio Xingu Naquela praça da Matriz Não me esqueço Desde pequeno Correndo ali, né? Correndo das freiras No colégio que eu estudava Em colégio de freira, mano Maria de Matias Famoso Lá em Altamira do Pará Mas eu vou cantar agora Uma outra música Que é uma parceria minha De uma professora lá De Presidente Prudente Em São Paulo Chamada Isabel Castanha Gil Uma professora Que tem um conhecimento Muito grande De geografia Muito grande Do nosso Brasil E ela me mandou Uma poesia dela Chamada Duas Pontas da Mesma Chuva Essa música É bem interessante Que ela tem uma versão Que eu fiz Carimbó Uma versão da Amazônia E tem uma versão lá Da outra ponta Da mesma chuva Que é lá de São Paulo Feita pela cantora Cida Ajala A rainha Da música Raiz De Presidente Prudente E a gente vai cantar Para vocês aqui Essa música Chama Duas Pontas da Mesma Chuva Para ter uma noção Da importância Da professora Isabel Castanha Gil Essa música Ela tem um clipe No Youtube No qual A letra dessa mesma música Ela é cantada É falada Em 13 idiomas diferentes Então quem quiser Acompanhar lá No Youtube Duas Pontas da Mesma Chuva E a gente canta Para vocês agora Vamos lá A saia da morena Não para de girar Ela dança Requebra Encanta É muito calor Começa a suar E se junta O suor da planta Água no zero Sobe linha reta Do rio Da mata Dos bichos Oceano Que a tudo Afeta Chegando aqui embaixo Os esquichos Sobe Sobe Sem fronteira Fronteira Vento leva água Em vapor Vapor Tropeça na cordilheira Segue doce Doando fresco Sobe Sobe Sem fronteira Fronteira Vento leva água Em vapor Vapor Tropeça na cordilheira Segue doce Ruando fresco Simbora É duas pontas Da mesma chuva No cavalo de aço O moço olha pro céu Precisa chover Pra semente brotar A moça lá longe Perde o seu troféu A mata A chuva Menos água Índio Floresta Ribeirinho Cidade Modernidade Cabeça Tronco Dedo lindinho Pra natureza Somos unidade Sobe Sobe Sem fronteira Fronteira Vento leva água Em vapor Vapor Tropeça na cordilheira Segue doce Doando fresco Sobe Sobe Sem fronteira Fronteira Vento leva água Em vapor Vapor Tropeça na cordilheira Segue doce Doando fresco Quem tem fonte Valorize Não deixe contaminar Quem tem o jarro Amenize Cuida pra água Não secar Quem tem fonte Valorize Não deixe contaminar Quem tem o jarro Amenize Cuida pra água Não secar Amorize Amoriz 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 Sim Amoriz Amoriz Duas Pontas da Mesma Chuva, uma parceria minha E da querida professora Isabel Castanha Gil Como eu falei para vocês, a música que teve a sua gravação Em 13 idiomas diferentes Vou cantar uma música que chama-se Carimbó, Papaxibé Essa música a gente fez ainda há pouco Uma homenagem para Altamira E o pessoal de Altamira, da Associação dos Grupos Folclóricos de lá E também o pessoal de Santarém, o pessoal do Carimbó do Pará Fez aí uma coreografia e ambos foram classificados Ficaram entre os três primeiros colocados Com a coreografia que fizeram em cima desse Carimbó Chamado Carimbó Papaxibé A música que eu fiz, eu sempre conto essa história Quando eu escutei o primeiro áudio do nosso saudoso Epaminondas Gustavo Mandado para mim pela minha filha, Aline E a partir dali eu pensei Tem que fazer uma música que tenha esse Pará em seis Que tenha essa coisa do palavreado Papaxibé E saiu o Carimbó Papaxibé que a gente manda para vocês agora Bora de Carimbó, minha gente? Simbora? Carimbó Papaxibé Simbora! Arreda a cadeira aí, ó Arreda o sofá, a mesa, a gente soca no Carimbó Carimbó Égua pequena que dança é essa Que arrasta a sandália no chão Égua pequena que dança é essa Tia Coca levanta e bate com a mão Égua pequena que dança é essa Que arrasta a sandália no chão Égua pequena que dança é essa Tia Coca levanta e bate com a mão O sumano já decorando Vem de banda todo parceiro E tu dizis pra ele, mas quando? Vai ciscar no outro galinheiro O sumano já decorando Vem de banda todo parceiro E tu dizis pra ele, mas credo Vai ciscar no outro galinheiro Carimbó Papaxibé Pequena requebra com as cadeiras Sumano, arrasta o pé Nessa dança brasileira Carimbó Papaxibé Pequena requebra com as cadeiras Sumano, arrasta o pé Nessa dança brasileira Toma-te Simbora que tá Paidega Para Paidega do Youtube Vai lá, te escreve, mano E assiste as lives Égua pequena que dança é essa Que arrasta a sandália no chão Égua pequena que dança é essa Tia Coca levanta e bate com a mão Égua pequena que dança é essa Que arrasta a sandália no chão Égua pequena que dança é essa Tia Coca levanta e bate com a mão O sumano já vem corando Vem de banda todo o parceiro E tu dizis pra ele, mas quando vai ciscar no outro galinheiro O sumano já vem corando Vem de banda todo o parceiro E tu dizis pra ele, mas credo Vai ciscar no outro galinheiro Carimbó Papaxibé Pequena requebra com as cadeiras Se mano, arrasta o pé Nessa dança brasileira Carimbó Papaxibé Pequena requebra com as cadeiras Se mano, arrasta o pé Nessa dança brasileira Carimbó Papaxibé Pequena requebra com as cadeiras Se mano, arrasta o pé Nessa dança brasileira Carimbó Papaxibé Pequena requebra com as cadeiras Se mano, arrasta o pé Nessa dança brasileira Salve o Carimbó Carimbó Papaxibé Falando aí nos festivais Do interior do estado do Pará Santarém, Altamira Que a gente fez essa live aqui Meio que homenageando toda essa galera Dos grupos folclóricos Uma outra música minha também Eu tive a honra que teve coreografia Classificada e premiada Em festival de folclore Lá em Santarém e Altamira também E essa música é uma música de 1997 Chama-se Saga de Rio E a gente canta pra vocês Igual Saga de Rio que corre pro mar Sabendo onde vai, onde vai derramar Os homens modernos procuram mudar No fim convergem ao mesmo lugar Já não pensam na lua, no céu Nos santos, nas crenças, no edem e no sol Abatem a natureza dos seus irmãos Seus filhos e seus ancestrais Saga de Rio 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 Estou lá de Altamira O pessoal do Agefal Santarém, o pessoal do Carimbó do Pará Mas não posso esquecer também De um dos primeiros grupos Que fizeram coreografias com essa música Chama-se Grupo EGAP Do nosso querido Amigo Osvaldo e Companhia Com o Luizinho Uma galera muito bacana Onde começou também no IGAP Para quem não sabe A Maria do Carimbó da Maria Foi uma das primeiras vocalistas Aquele grupo Paidegua chamado IGAP Muito bem A gente traz para vocês agora Uma música que é uma parceria minha E do Rodrigo Belém Rodrigo Belém é um camarada Muito Paidegua Um carioca apaixonado aqui Pela nossa Belém do Pará E ele me deu de presente essa letra Eu fiz a melodia E chama-se Luz do Luar Simbora Pra você meu mano Rodrigo Belém Morena bonita da beira do mar Roda a tua saia na luz do luar Na luz do luar, na luz do luar Roda a tua saia na luz do luar Morena bonita do meu coração Bate o carimbó na palma da mão Palma da mão, palma da mão Foi naquela festa que te encontrei Morena O meu amor pra te entreguer Morena Vem dançar morena Vem me namorar Nesse carimbó Quero me entregar Vem dançar morena Vem me namorar Nesse carimbó Morena Morena bonita da beira do mar Roda a tua saia na luz do luar Na luz do luar, na luz do luar Roda a tua saia na luz do luar Morena bonita do meu coração Bate o carimbó na palma da mão Palma da mão, na palma da mão Bate o carimbó na palma da mão Eita É hora de levantar Eita É hora de levantar Bora dançar Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Bate o carimbó na palma da mão Na palma da mão Toma-te Toma-te Salve o carimbó Rapaz, essa música é muito bonita Chama Luz do Luar E já virou aí a cara Do barco Que eu faço aí os passeios Ali na frente da estação das docas Para quem ainda não foi A gente convida Vamos passear lá A gente vai estar mostrando para vocês A nossa cultura E também Através da música Da dança Da culinária Tem tudo É 100% Pará Muito bem Falando em Pará Eu vou cantar uma música Que em 2005 Eu tive a oportunidade De estar fazendo um grande evento Da Feira das Américas No Rio de Janeiro E essa música foi escolhida Várias músicas Nós fizemos aí Uma pesquisa E essa música tinha tudo a ver Quem gravou essa música Muitos anos atrás Foi o grupo Oficina E a gente vai fazer um pupurri dela Começando pela música Que a gente escolheu Para que fosse a abertura E também o fechamento dos shows Que a gente fazia lá na Feira das Américas Foi sucesso total Vamos lá Morina, moça Vai de quiabo com vestido bem transado Morena Vou te levar pra Belém do Pará Carimbó você vai dançar Em Belém do Pará Na levada vou me acabar Em Belém do Pará Carimbó você vai dançar Em Belém do Pará Na levada vou me acabar Morena Morena, moça Eu vim pra dançar E ver você requebrar Morena, moça Eu vim pra dançar E ver você requebrar É no balanço do chocalho Que agora eu quero ver Morena, você mexer É no balanço do chocalho Que agora eu quero ver Morena, você mexer Segura o faixa Por favor, não toque nela Essa morena é uma gonzela Deixa a moça escorregar Escorregando Feito baba de quiabo Com vestido bem transado Morena, vou te levar Pra Belém do Pará Carimbó você vai dançar Em Belém do Pará Na levada vou me acabar Em Belém do Pará Carimbó você vai dançar Em Belém do Pará Na levada vou me acabar Toma-te, meu mano, vai! Amor Lá Arrega essa cadeira, minha mana Tá esperando o que? Ah! Vamos enxergar burro aqui lá do teu lado Pra arriscar esse chão dançando carimbó E vambora nessa onda Esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece o coco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau ou eu Acha que o mundo inteiro é muito pouco Pra fazer o carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Tem que ter gente batendo no toco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, eu quero também contigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, quero também, carimbó lá Tá aqui, tá Paidego, é isso? E Parapaidego é o canal do YouTube Que eu tenho que te inscrever, meu mano Vai lá e segue essa galera Arroba Parapaidego Oficial nas redes sociais E assiste as lives, mano Divulga, compartilha, curte Carimbó, 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 carimbó Tem que ter gente batendo nesse toco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, quero também contigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, quero também carimbó lá Segura meu amor, vai Fazer homenagem ao meu mano Querido irmão Saudoso E pra mim nunca gostava Essa música eu fiz em parceria com ele E que retrata O sentimento do paraíso Quando vê alguma coisa no seu açaí Que não seja farinha Da bagul, daquela que já faz até obturação No teu dente quando vai comendo Ah, aí já vem o caboclo Me põe granola, banana, leite condensado Nutella e os caramba Achi Epa minola, vai pra ti meu mano Ei Achi meu mano Meu mano, achi Que já foi isto que é do solcaste no teu açaí Achi meu mano Meu mano, achi Que já foi isto que é do solcaste no teu açaí Açaí com tudo dentro Eu não quero nem olhar Me dá até um passamento A boca quer espumejar Açaí que nos sustenta Tem que ser originar Isso anda ali com a bagulha Tu irá parar Para Achi Achi meu mano Meu mano, achi Que já foi isto que é do solcaste no teu açaí Achi meu mano Meu mano, achi Que já foi isto que é do solcaste no teu açaí Açaí com tudo dentro Eu não quero nem olhar Me dá até um passamento A boca quer escomejar Açaí que nos sustenta Tem que ser originar E isso anda ali com a bagulha Tu irá parar Tu irá parar Parar Salve, salve o nosso açaí com farinha Mágico Simbora agora Já que a gente está nesse ritmo de carimbó Nessa coisa pai d'égua Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar agora desta A professora Ionete Gama Que no final Depois que se aposentou Na verdade Ela seguiu Um caminho Que sempre foi o seu sonho A música Como é que diz? A dança E a gente vai trazer para vocês agora Essa música Que é da Dona Onete O PTU E na emenda A gente vai Com o nosso querido amigo Gonzaga Ablantes Curió do Bico Doce Dois sucessos nacionais Simbora menino Bora de carimbó Quem sabe é para cantar Começa na palma da mão aí Para a gente começar junto Na palma da mão aí A caça na moradeira Namora um malandro Eles passam a tarde inteira Causando o maior rebu Na doca do ver o peso No meio do pitiu No meio do pitiu Eu fui cantar carimbó Lá no ver o peso Curubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu 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 Urubu malandro Foi passear lá no Marajó Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só Curubu lhe perguntou O que se passa com o padre Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem na foto Na entrevista Na reportagem No meio do pitiu Segura minha mão Pega-te Urubu malandro Foi passear lá no Marajó Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só Curubu lhe perguntou O que se passa com o padre Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popstar No meio da malandragem Fico bem na foto Na entrevista Na reportagem No meio do pitiu 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 Segura minha mão Salve, salve, turma onete Curió do pitiu Curió do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbó Fui veriquete Fui veriquete Fui veriquete Fui veriquete Foi do síndico Pijó Curió do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbó Fui veriquete Fui veriquete Fui veriquete Fui veriquete Fui veriquete Fui o síndico Pijó Na sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que roda a saia É mimo de barambaia Na roda de carimbó Curió do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbó Curió do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbó Toma-lhe Salve o carimbó Rapaz A gente já cantou aí A nossa querida rainha do carimbó Mas a gente tem o nosso rei do carimbó Esse camarada Que mudou aí a concepção Do carimbó Divulgou o nosso carimbó Pelos quatro cantos do mundo Eu estou falando do Aurino Quirino Gonçalves Que muita gente pelo nome Pode não saber quem é Mas basta falar Pinduca Que todo mundo já se identifica É bem interessante A gente faz Um passeio Pra turistas Num barco Aqui na estação das docas E é inevitável Todo mundo que chega aqui A primeira coisa que pergunta Carimbó é igual a pinduca A gente sabe que tem vários mestres Eu tenho muito orgulho De que o nosso Pará Tem muitos mestres maravilhosos Com o Pijó O Verequete Todos esses aí Que fizeram Do nosso carimbó Essa cultura Tão querida E virou até patrimônio Do nosso querido Brasil e do mundo E a gente canta pra vocês agora O Pupurri do Pinduca Esse Pupurri Eu tive a honra de gravar No meu CD mais recente Ele chama-se Pupurri do Pinduca E o CD chama-se Canta Pará Que está disponibilizado Aí nas plataformas digitais Quem quiser acompanhar Nossos trabalhos Vai lá Nas plataformas principais Inclusive no Youtube E tem lá o CD Canta Pará Que é o mais recente Além deles Temos aí O Tribo dos Caiapós Vem pra Belém Música de Rio São quatro Dos meus sete trabalhos Que estão disponibilizados Pra vocês Gratuitamente Nas plataformas E a gente vai De Pupurri do Pinduca Simbora meu mano Vai Quem sabe canta junto Quem vai ao Pará Parou Tomou açaí Ficou Quem vai ao Pará Parou Tomou açaí Ficou Quem vai ao Pará Parou Tomou açaí Ficou Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu serimbó Serimbó que remexe, mexe Serimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando pode requebrar Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olere, olará Misturei carimbó, sim, iá Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olere, olará Misturei carimbó, sim, iá Carimbó, serimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Simbora, salve o pinduca Abraço pra ti, meu mano Eita, pistão e neném do pinduca Também pra você, meu querido, abraço Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Rala, 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 mandioca Espreme no tipiti Separa a tapioca, separa a tapioca Prepara o tacacá, gostoso com açaí Prepara o meu tacacá, gostoso com açaí Oi, mexe, mexe, menina Vamos mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Falando em Belém, pra gente fechar com chave de ouro aí a nossa live Lembrando pra vocês que vocês podem assistir a essa e várias outras lives Como eu sempre digo aqui, do carimbó ao rock'n'roll Lá nesse canal do YouTube chamado Pará Pai D'Égua Não te esquece, vai lá, te inscreve no canal Pará Pai D'Égua Ativa o sininho que eles estão mandando sempre Quase que diariamente Tem aí uma vulga de música boa Que sai aí nessas lives Que ficam registradas nesse canal Realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará E a gente leva pra vocês nessas lives Música, alegria, cultura Você pode dançar, arredar cadeira, o sofá, os caramba Mas também tem que ter responsabilidade Meu mano, usa tua máscara, álcool em gel Lava tuas mãos E distanciamento social A gente quer vencer juntos e vai vencer juntos Esse vírus, essa pandemia toda Pra que a gente possa futuramente estar fazendo shows presenciais E podendo até abraçar as pessoas queridas Vamos lá, a gente fecha com uma música que eu fiz pra Belém Quando Belém fez 400 anos, há 5 anos atrás Ela chama-se Carimbolada Bora? Belém, Belém, na sombra da mangueira Quero a vida inteira falar do meu amor por ti Quero pupunha com café, açaí Com farinha, peixe frito Com pimenta no tucupi Simbora, meu mano! Música, alegria, cultura Tomate Belém, Belém, na sombra da mangueira Quero a vida inteira falar do meu amor por ti Quero pupunha com café, açaí Com farinha, peixe frito, com pimenta no tucupi Belém, 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 na sombra da mangueira Quero a vida inteira falar do meu amor por ti Quero pupunha com café, açaí Com farinha, peixe frito, com pimenta no tucupi Quero pupunha com café, açaí Com farinha, peixe frito, com pimenta no tucupi Quero pupunha com café, açaí Com farinha, peixe frito, com pimenta no tucupi Com farinha, peixe frito, com pimenta no tucupi